Mas agora, Natália Fioza, para falarmos do jogo, do que o Cruzeiro apresentou hoje, e eu estava conversando com o Emerson Romano mais cedo, e a gente tentando analisar o momento, não em si só a derrota para o Guarani, mas o momento que o Cruzeiro vive agora. E chegamos a uma conclusão que o Paulo Pessolano também citou na entrevista coletiva, o cansaço, que esse time do Cruzeiro agora está sofrendo com o cansaço. Por quê? O Cruzeiro tem um elenco curto, o Cruzeiro perdeu jogadores importantes por lesão, o Jajá é o grande exemplo, como faz falta o Cruzeiro, e o estilo de jogo do Pessolano, de marcação alta, de jogo de intensidade, ele requer muito fisicamente do seu time. Quando você não tem um elenco muito vasto, não dá para você ficar fazendo muita troca, e a rapaziada vai jogando. E como o time é bem treinado, os jogadores estão imbuídos no processo, os resultados vinham. Mas não dá para lutar contra esse cansaço. E não acho que o Cruzeiro tenha tido problemas táticos, técnicos gigantescos, um grande problema, mas na minha opinião, o cansaço chegou. E este é um baita adversário para quem não tem um grande elenco, Nath. Na verdade, Léo, nós já esperávamos que em algum momento essa equipe fosse oscilar, nós já projetávamos alguns motivos que poderiam levar a essa oscilação, as lesões de jogadores importantes, como é o fato do Jajá, e ele faz muita falta a esse ataque do Cruzeiro. Poderiam ser a sequência, poderiam ser mudanças na equipe, e poderia ser, de fato, o cansaço. São muitos jogos, um em cima do outro. Foi uma maratona que o Cruzeiro encarou agora, fazendo esses dois jogos de maneira sequenciada, fora de casa. Hoje, um jogo, por mais que não estivesse muito, muito quente lá em Campinas, mas um jogo 11 da manhã, a umidade do ar muito baixa, enfim, tudo isso também faz com que o desgaste seja maior. Por mais que hoje... A gente tem que analisar o jogo friamente. O Cruzeiro cometeu erros, tanto do ponto de vista defensivo, quanto na parte de criação. O Cruzeiro hoje achou o Cruzeiro muito espaçado, pouco compactado, marcando muito em cima do Guarani, e forçando muitos erros de saída de bola, que inclusive não soube aproveitar. Mas aí, quando o Guarani conseguia roubar a bola e sair no contra-ataque, o Cruzeiro estava muito longe das suas linhas, então existiam espaços para que o Guarani pudesse fazer as jogadas em velocidade. O gol do Guarani saiu dessa forma, e aí, claro, contribuiu um erro defensivo. O Rafael Santos, que foi batido pelo jogador que chega atrás dele para fazer o gol, do lado esquerdo também, de onde vem o cruzamento, do lado esquerdo do Guarani, quem falhou na cobertura, para que o cruzamento não acontecesse. Mas por que também que isso acontece? Porque o Cruzeiro estava muito lento na recomposição, em função também do cansaço. Mesmo os zagueiros que são mais velozes, como o Zeivaldo, como o Lucas Oliveira, com dificuldade hoje para voltar a tempo, para marcar bem ali, bem firme, o Guarani. Então, acho que tem uma outra questão. Lá na frente, o Breno entrou, o Edu entraram, estiveram. É muita luta, briga com o zagueiro o tempo todo, bem a cara de Série B, e o Edu falava isso na sua sonora. Mas faltou qualidade. Mas faltou qualidade na hora de finalizar, faltou qualidade no meio, para que também a bola chegasse mais redondinha para eles lá na frente. O Daniel Júnior tem muito potencial, mas ainda toma algumas decisões erradas. Está segurando muito a bola. Segura demais a bola. Em outros momentos tem espaço para correr, mas aí toca para um companheiro que muitas vezes está bem marcado e não consegue dar progressão à jogada. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser corrigido. O Cruzeiro vai... Vão chegar reforços, está se movimentando no mercado. Mas, de fato, acho que hoje o principal adversário que o Cruzeiro tem é o desgaste. E não só porque ele faria mal a qualquer jogador de qualquer equipe, mas porque um dos grandes diferenciais do Cruzeiro na Série B é justamente a intensidade. É o seu modelo de jogo. E para executar isso bem executado, os caras têm que estar nos cascos, como diria meu avô, né? Têm que estar muito bem fisicamente. E hoje eles não estavam. Este time do Cruzeiro precisa correr mais ou igual ao adversário sempre. E ele tem feito isso. Tem corrido muito. Porque, tecnicamente, o Cruzeiro não tem um time sobrando na Série B. O Cruzeiro tem um time muito bem organizado, muito bem preparado, que corre muito, que põe muita intensidade no jogo. Quando não consegue fazer isso, esbarra nas dificuldades e aconteceu uma derrota hoje para o Guarani.